A única certeza que eu tenho na vida, além da morte, é claro, né, é que não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto você se empenhe para poder não magoar, não machucar as pessoas, no final alguém sempre acaba se magoando, no final alguém sempre acaba chateado. Porque foi assim, eu comecei a namorar o Cleiton, e aí os meus amigos, o Gustavo e a Lilia, ficaram chateados comigo, porque o Cleiton e o Gustavo teve uma briga muito feia no passado, depois disso criou-se uma treta entre os dois, ficou aquela recha, aquela picuinha, sabe? Só que assim, eu sei que os dois eram os meus amigos de infância, mas poxa, a gente não manda no coração, eu não escolhi gostar do Cleiton, então eles deveriam me entender também, né? E nisso, eu ficava no maior malabarismo para poder não chatear nem meus amigos e nem meu namorado, né? Mas mesmo assim, sempre tinha uma picuinha, ficava assim, ai que você está dando mais atenção para fulano, ai que você passa mais tempo com ciclano, sabe? E eu no meio disso. Quando foi no mês de setembro, o Gustavo, meu amigo, me chamou para o aniversário da mãe dele, ele disse, olha, vai ser o aniversário de 40 anos da minha mãe, e é muito importante, tem um tempo que a minha mãe está planejando essa festa, né? E tals. Para você ter uma noção do quanto essa festa era importante para o Gustavo, que quando ele estava me fazendo esse convite, era setembro, e a festa só seria no mês de novembro. Eu falei, não, tudo bem, beleza. Quando chegou novembro, eu pensando, como eu faria, né? Porque, poxa, ir numa festa sozinha, sem meu namorado, ia ser no mínimo estranho. Tá certo, eu sei que o Cleiton e o Gustavo não dava certo, mas, se coloca no meu lugar, como que eu ia numa festa sem falar nada para o meu namorado? É chato, eu não ia gostar se ele fizesse isso comigo. Então, eu cheguei no Gustavo e perguntei se eu poderia levar o Cleiton. Eu falei assim, Gustavo, eu entendo que vocês não se bicam, mas é chato eu ir sozinha, eu tenho que, pelo menos, convidar o Cleiton. E o Gustavo falou assim, olha, a gente não se suporta. Você sabe muito bem que eu não gosto da cara dele, e ele não gosta da minha, mas, se você garante que ele vai se comportar, pode levar. E aí, tá, a Lilia, ela já não concordou de cara com isso, sabe? Ela falou assim, olha, essa ideia sua não é boa, porque, pensa só, os dois já não dá certo. Imagina numa festa que vai ter bebido à vontade, os dois de cabeça cheia, isso não vai dar certo. Falei, não, vou conversar com o Cleiton. Só que a minha esperança também era a seguinte, eu pensei assim, eu convido o Cleiton, ele vai me falar que não, né, porque ele não suporta o Gustavo, e aí também eu vou poder ir sozinha, porque eu fiz minha parte, eu convidei ele. Só que no exato momento que eu o convidei, ele topou. Ele disse que não ia deixar eu ir numa festa sozinha. E eu, na tentativa de selar a paz entre os dois, ainda menti para o Cleiton, que foi o Gustavo que me mandou convidar ele. Mas ele falou assim, aham, sei, acredito. Mas, né, segurei na mão de Deus e fui nessa festa com o Cleiton. Quando a gente chegou lá, era num salão próprio para a festa, sabe? Estava muito bem organizada as coisas, a decoração, uma gracinha. Tinha bebida, comida à vontade, os convidados, todo mundo muito bem vestido. Então, dava para ver que aquela festa realmente tinha sido planejada há algum tempo. Assim que a gente chegou, o Cleiton já pegou logo uma bebida. E eu ainda pedi a ele, falei assim, Cleiton, por favor, não exagera. Você sabe que quando você está bebendo, você fica meio estourado, você fica sem paciência, então vai devagar. E eu falei assim, Cleiton, fica aqui um pouquinho, que eu vou lá na Lili e no Gustavo falar com eles, né? Porque eles não iam onde eu e o Cleiton estavam. E aí, nisso, eu cheguei. Quando eu cheguei para poder falar com a Lili e o Gustavo, o Gustavo já me falou assim, não acredito que esse cara de pau veio. Veio só para serrar a bebida, né? Tenho certeza. E eu ainda falei assim, Gustavo, para com isso, porque você sabe que o Cleiton é estourado. Se você ficar provocando ele, ele vai apelar e vai estragar a festa da sua mãe. Então, antes que isso aconteça, eu prefiro ir embora. Se você não parar com isso, eu já vou embora daqui. E ele, não, tá de boa, vou parar, não vou falar mais nada, não. E aí, nisso, eu voltei e chamei o Cleiton para eu poder apresentar a mãe do Gustavo para ele. Porque, assim, a mãe do Gustavo sabia dessa briga deles, sabia dessa rixa dos dois, mas ela não conhecia o Cleiton pessoalmente, né? E aí, eu levei e apresentei. Ela adorou o Cleiton. Totalmente o oposto do filho dela. Os dois passaram um tempão ali conversando. E eu fiquei a festa inteira nesse vai lá, vem cá. Ora, eu estava com o Cleiton. Ora, eu estava com o Gustavo, mas a Lili, sabe, me virando para poder não chatear ninguém. Eu nem aproveitei a festa. E aí, quando foi bem tarde, já estava o Gustavo e o Cleiton, sabe, com a cara cheia, muito bêbados os dois. E a Lili o tempo todo falando para mim, vai dar merda, vai dar merda. Olha só a palhaçada que aconteceu. O Cleiton, já bem bêbado, como ele gostou muito da mãe do Gustavo, ele chamou ela para dançar. Só que a mãe do Gustavo, ela não dança. E aí, o Cleiton ficou arrastando ela numa boa, sabe, tipo, brincando, vamos, vamos, eu te ensino a dançar. E arrastando ela pelo braço. O Gustavo, bêbado demais, não sei o que ele entendeu. Eu sei que ele apelou, partiu para cima do Cleiton e os dois caíram na porrada ali. Meu Deus, foi uma muvuca que vocês não estão entendendo. E tinha um povo bêbado ali também, sabe, porque tinha bebida à vontade. O povo entrava para tentar separar os dois e quando ia ver, estava todo mundo caindo na porrada ali e foi um quebra-pau danado. Até que com muito custo, a gente conseguiu separar aquele bolo todo, conseguiu separar aquela confusão. A festa acabou. É claro, para vocês terem noção, gente, até a mesa lá da decoração da festa, o povo quebrou. A mesa que era alugada, coitada, a mãe do Gustavo ainda ficou com esse prejuízo, sabe. A minha cara ficou lá no chão de vergonha. Saí arrastando o Cleiton e a gente foi embora. Quando foi no outro dia, eu mandei mensagem para o Gustavo para saber como que ele estava, né, como que a mãe dele estava. Só que ele não me respondeu. Então, eu liguei para a Lilia para saber se ele tinha ficado com raiva. E a Lilia falou assim, olha, deixa o Gustavo quietinho um tempo, porque ele está muito chateado pela festa da mãe dele. E ali eu entendi o que ela quis dizer, né, que ele estava chateado comigo por eu ter levado o Cleiton na festa da mãe dele. Falei assim, não, vou dar um tempo para ele, depois a gente conversa. Quando foi no outro dia, o Cleiton apareceu lá em casa. E a dia chegou mexendo o saco, falando assim, olha, agora você vai ter que escolher. Não dá para ficar com esse grude com os seus amigos, porque olha o que aconteceu. Aquilo tudo que aconteceu foi culpa sua. Porque você sabe muito bem que a gente não se bica e você fica forçando para a gente ser amigo, sabe? E me falou um monte. Resumindo, a gente brigou, brigou e terminou. Passou uns três dias disso. Eu procurei o Gustavo para poder conversar com ele, para poder explicar o meu ponto de vista. Porque eu não estava bebendo, eu estava de fora, então eu vi muito bem o que tinha acontecido de fato. Mas quando eu falei assim para ele, Gustavo, dessa vez o Cleiton não teve culpa. Você que estava bêbado demais e viu coisas que na verdade não existiam. Quando eu falei isso, o Gustavo também surtou. Falou assim para mim, agora já chega. Você está sempre defendendo esse namorado seu. Você nunca ligou para a nossa amizade de verdade. E começou aquele mesmo discurso do Cleiton, sabe? Começou a falar assim que aquilo tudo era culpa minha. Que eu estraguei a festa da mãe dele, porque eu sabia muito bem que os dois se odiavam. E mesmo assim eu forcei, mesmo assim eu enfiei os dois no mesmo lugar. Resumindo, brigamos, brigamos e a gente acabou se afastando. Eu fiquei muito chateada, sabe? Porque olha o quanto eu me doei para poder não chatear nem meu namorado e nem os meus amigos. Muitas das vezes eu deixei os meus gostos, eu deixei o meu querer de lado para não chatear os dois lados, sabe? Para estar sempre legal com as duas partes. E no final o meu namorado e o meu amigo me culpando por aquilo tudo que eu era culpada. Que eu deveria ter escolhido um lado. É justo isso? Eu tinha que deixar de ser amiga deles? Ou eu tinha que não namorar um cara que eu estava gostando porque eles não se bicavam, sabe? A Lilia acabou tomando partido do Gustavo e também se afastou de mim. E no final das contas me esforcei, me esforcei e acabei sem meus amigos e sem meu namorado. Eu não sei se a minha história deixa alguma lição de vida, eu só sei que eu aprendi uma lição. É que depois disso eu não coloco mais ninguém em primeiro lugar na minha vida. Agora, primeiro sou eu e depois vem o resto. Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiramente deixa eu perguntar o que vocês acharam do meu cenário aqui, gente. Tem uma gambiarra aqui que vocês não fazem ideia. Mas enfim, falando sobre a história, coitada da menina, né? Como ela disse, se esforçou tanto pra poder não chatear os amigos, pra poder não chatear o namorado. E no final das contas ela acabou ficando sem os amigos e sem o namorado. Do meu ponto de vista, eu acho que eram pessoas tóxicas. Porque, gente, a gente tem que saber separar as coisas. Não é porque, tipo, eu sou namorada de fulano, que eu sou obrigada a não conversar com as pessoas que ele não conversa, né? O problema dele com o amigo era só dos dois, não cabia a menina. Mas acabou que tanto os amigos quanto o namorado dela colocou ela nesse fogo cruzado e queria que ela fizesse uma escolha, né? Eu acho que se eles não fizessem isso com ela, ela deveria fazer. Ela deveria se afastar desse povo porque não era justo o que eles estavam fazendo com ela. Mas é isso, quero saber a sua opinião, o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam, né, desses amigos e desse namorado dela. Deixa aqui nos comentários. Gente, eu vejo que muitos de vocês me acompanham fielmente, mas não comentam. E é muito importante, comenta qualquer coisa aqui. Comenta sobre o visual, sobre a história, sobre o cenário, sobre a interpretação. Mas comenta, porque assim o YouTube entende que vocês gostam do meu canal, que vocês gostam do meu conteúdo. E aí ele sugere para cada vez mais pessoas conhecerem aqui no nosso cantinho, tá certo? Então comenta bastante, deixa like aí e desde já eu agradeço. Deixa like, né, que eu já falei. Se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, é esse que está passando na sua telinha. Lá no Instagram, eu fico bem mais pertinho de vocês. Antes que vocês perguntem, sempre que aparece aqui alguém pergunta, esse brinco caiu. Não sei por que, quando eu coloco esse brinco, ele insiste em não ficar nessa orelha, gente. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando, e quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro, é nesse e-mail que está passando aqui na sua telinha. Lembrando que os nossos canais, a interpretação de histórias de vida não é conta adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto podem ser reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fiquitiça. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém. A minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição de vida no final, tá certo? E é isso, um beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau! Fui!